E aí gente, quem que nós vamos filmar primeiro? Ah, você que manda. Eu que mando? É lógico. Não, mas quem que tá com mais vontade de falar? O Bertino. Então vai ser o Bertino. Legal. Vamos apresentar o Bertino pra turma? O Bertino é um genro muito querido da Alexandrina, casado com a Ivana, filha da Alexandrina, e que faz tempo que eu tô devendo uma entrevista pra você, né Bertino? É. Eu acho que chegou a hora. É. Eu peço desculpa porque realmente eu demorei, mas eu acho que o momento tá mais que propício, né? É. Pra gente fazer. Vamos contar um pouquinho da sua vida? Vamos. Porque o Bertino nasceu na roça, né? Nasci? Legal. Vamos sentar num lugar mais gostoso lá. Vamos lá. Deixa aberto aí? Deixa eu repassar. Vamos conversar onde? Você já preparou algum lugar, não? Não. Que mesmo. Legal. Sentar na sala. É. Onde que eu posso deixar a sua bolsa? A minha é no chão mesmo, né? No chão? É. Vamos lá. Tô tudo certinho aqui. O Bertino até se arrumou hoje, né? É. Coloquei... Eu tenho que esforçar meu olho porque ele ficou... Ah, fiquei escorrendo lágrima. É. Não, mas você tá... Dá pra ver que você tá arrumado. Hahaha. Ô Bertino, você conhece meus vídeos, né? Conheço. Eu vou começar do começo, que é o seu nome completo. Certo. Ah, meu nome é Bertino Nunes. Bertino Nunes. Nunes, é. Você nasceu em que data? É... 19 de 12 de 1960. 1960. O lugar que você nasceu, como é que chama? Eu nasci aqui no bairro do Bengalá. Antigo... O bairro do Bengalá hoje chama-se de Costinha, né? É. Vamos explicar pro povo, né? O bairro do Bengalá que você nasceu, que hoje é Costinha. É. É na cidade de São José dos Campos. É na cidade de São José dos Campos. Eu pertenço à cidade de São José dos Campos. E naquela época que você nasceu era bem mais rural do que é hoje, né? Nossa, não tinha nada. Não tinha ônibus, não tinha asfalto. Era... Eu morava lá nos anos 70. Você morou dos anos 60 até os anos 70? Exato, é. Tá. Até 1970? Isso. Então, o que o pai e a mãe faziam naquele lugar? É. Rural. Nós tinha uma... O fazendeiro lá dava pra gente uma terrinha pra nós plantar. Arroz, feijão... A terra não era de vocês? Não era. E a casa? Também não. Era tudo da fazenda. Tudo era da fazenda? Era da fazenda. Vocês moravam na casa de um... De um fazendeiro lá. Um fazendeiro. Isso, tá. Você lembra dessa casa quando você era criança? Lembro. Eu... Hoje acho que compraram, dividiam em chacras e destruíram ela provavelmente. Eu não sei. Uhum. Porque deve fazer uns... Uns 20 anos que eu não vou mais pra lá. Sei. Ah, mas então ela existia até 20 anos atrás. É. Um tempo atrás existia. Eu tenho uma irmã que mora no bosque, ela tem foto, então... Ah, tem... Tem foto? Ela tem foto? Tem foto, é. Vê se você consegue que ela manda pelo zap antes de eu terminar o vídeo. Tá bom, eu vou tentar. Será que você consegue? Eu acho que consegue. Mas é foto dos tempos que vocês moravam? Isso. É? É. De vocês lá? Inclusive tem uma foto lá. Eu na beira da casa tudo cheio de mato. Já havia mudado há tempo, né? De bicicleta com meus 15 anos. Ah, você voltou lá pra ver a casa? Voltei. É. Não ia sempre lá. Mas a casa era do quê? De tijolo? Tijolo, normal. Uma avenaria normal. É uma casa muito simples, mas era uma casa de avenaria. De avenaria? Era. O chão era do quê? Era tijolo. Tijolo? Tijolo. Era tijolo queimado aquele? É, exato. Tijolo queimado. Tá. Geralmente essas casas nesse tempo não tinha banheiro? Não tinha. Não tinha? Não tinha mesmo. Que jeito que vocês faziam? Hum... No mato. No mato. Era no mato. Não tinha nem uma casinha, nada no lugar certo, nada. Eu acho que tinha. O fazendeiro, quando fez aquela casa, fez um banheiro lá, bem lá fora, onde nós tínhamos uma horta, sabe? Hum... Mas eu não sei, eu não lembro direito. Eu acho que meu pai fechou, eu não lembro. Sei, mas você lembra de você ir no mato quando precisava? Isso, lembro. No mato, com certeza. Tá certo. Então, o pai e a mãe trabalhavam pra esse fazendeiro? Ou só o pai? Eu trabalhava pro fazendeiro e também ele deu umas terras pra gente plantar. Deu? Deu. Nós tínhamos um lugar que eu chamava canteiro. Éramos lá de cima. Ele plantava milho, arroz, essas coisas. E tinha um outro lugar lá pra baixo. Lá bem pra baixo da casa. Lá bem pra baixo mesmo. Tipo uns três quilômetros. Tinha um outro lugar lá que meu pai plantava também. Que ele dava? É, dava. Mas ele não pedia de ameia e nada? Não, não, não. Ele deixava plantar? É. Nós moramos lá. Segundo meu pai, diz que ele morou lá uns vinte anos ou mais. Vinte ou mais. É. Só nós saímos de lá porque meu pai ficou doente, veio morar na cidade, né? Abandonamos lá. Tá. E assim, você tem irmão mais velho então? Tenho. Eu sou o caçulo. Você é o caçulo? Eu sou. Quantos irmãos vocês são? Nós somos onze. Onze? Você é o décimo primeiro? Isso. Nossa, Bertino, é muito irmão, hein? Então, quando eu nasci minha mãe tinha uns quarenta e oito anos, cinquenta anos. Aham. Meu velho tava uns sessenta e tanto. Legal. Ô Bertino, esse fazendeiro, vocês lembram o que que era a atividade dele principal? A gente chamava ele doutor Paulo, acho que era veterinário. Tá, mas assim, o que que ele tirava da roça lá? Era plantação de eucalipto. Ah, era. Era plantação de eucalipto na época. Era eucalipto. Ele mexia com as vaquinhas também. Então, o pai ou os seus irmãos ajudaram a plantar eucalipto ou não? Eu, inclusive. Você ajudou? Eu com meus oito anos andava capinando lá, limpando. Era a rua de eucalipto, sabe? Sei. Aí eu era muito fraquinho, eu tinha meus oito, nove anos. Não ia acompanhar um adulto, né? Até o meu irmão Geraldo, que ele me... Eu tava mostrando que ele ajudava. Aí eu, sabe, ele arrancava, ele fazia parte dele e tirava metade do meu. Olha só. É. Pra ajudar você. É. Tinha oito anos, nove anos, por aí, Geraldo. Depois, quando ele veio pra cidade, eu senti muita falta dele lá na roça. Até hoje. Mas eles estão vivos, seus irmãos? Estão vivos. Todos estão vivos? Moram aqui no Rio Preto. Como é que chama? Rio Preto? Indo pra Santaninha. Sei. Como é o nome que vai ali? Ah, se chama Rio Preto mesmo. Rio Preto. Eu acho que é Rio Preto. Moram o Vicente, moram ali e o Geraldo. Lugar frio pra caramba lá. É. Então eles têm chacra lá. Eles têm chacra? Tem. Mas eles estão aposentados? Não, não. O Vicente já tá com quase 80 anos. Quase 80. E o Geraldo deve ter uns 65 anos. Então, Bertino, mas eles não vivem mais na roça e agora eles estão lá só... Não, o Geraldo ele trabalhava na Vox, ele é aposentado muito bem. Mas ele planta lá, ele planta um monte de coisa. A chacra dele lá deve ter uns... Ah, ele planta ainda? Pranta. Ele tá nativa. Aham. Ele... A chacra dele lá deve ter no mínimo uns 10 mil metros quadrados. Uhum. Ele tem atividade. É, dá pra fazer bem coisa a 10 mil metros quadrados, hein? Tá certo. Então... Bertino, voltando lá pra casa, né? Hum. De certo era fogão de lenha. Ah, com certeza. Não tinha luz, não tinha... Não tinha luz. Não. Que jeito que era? Era lamparina? Era lamparina. Aham. Lamparina mesmo. Não tinha nem água encanada, nada. Tinha uma bica lá embaixo que a gente ia buscar água. O que a mãe cozinhava nesse fogão ali? Ah, de tudo um pouquinho. Arroz, feijão, ela... Nós cultivava arroz, ela trazia o arroz pra casa, secava na panela... E batia no pilão, conforme a gente falou, né? Aí a gente fala socar no pilão, né? É, a Alexandrina fala pisar. É, torrava o arroz no fogo e pisava no... No pilão. E fazia pra ele comer. Aham. Alguém me falou que esse arroz que vai socar no pilão, ele não precisa estar muito maduro, ele pode estar quase de vez, é isso mesmo? É, ele secava no fogo. Secava no fogo, terminava de secar. Só que eu não sei o detalhe que eu era muito criança na época. Mas você lembra da mãe... Lembro. Torrando na panela de ferro, será que era? É, panela de ferro. Panela de ferro, né? O café vocês plantavam também, não? Tinha um lugar lá que nós colhiam, um lugar lá que fazendeiro também dava pra gente colher, e nós trazia o café pra casa também, todo ano. Será que seu pai ganhava salário ou não? Você lembra? Então, rapaz... Eu acho que ele ganhava, mas... Parece que a minha irmã Ana, que mora no Bosque, ela falava que ele tinha carteira assinada até ainda. Ah, tá. Então de certo ele ganhava um salário. Vai no salário. Mas eu não lembro, porque eu trabalhava lá... era por dia, sabe? Na época... Você trabalhava por dia? Trabalhava por dia. Como eu falo pra você, meu irmão Geraldo ajudava eu, porque eu era muito criança e não aguentava levar, né? Mas eu ganhava 13 mil cruzeiros por dia. Ah, você lembra de quanto ele ganhava? Lembro, lembro. Ganhava 13 mil cruzeiros por dia. Criança? É. Inclusive... Eu, na época... Andando por lá, eu vi que tinha muita banana, muita fruta. Aí eu peguei e pensei comigo... Ah, eu não vou ficar ganhando 13 mil cruzeiros por dia. Porque criança não gosta da banana roça, né? Daí eu peguei uma cesta que tinha lá... Daí juntei as frutas que eu achava que eu conseguia vender, né? Fui na cesta... arrumei na bicicleta... E saí. E vim... Em sentido Albuquerinha, né? Daí na época tinha o laria, um monte de coisa. No primeiro dia eu vendi tudo. Daí eu lembro que eu tirei 30 mil cruzeiros. Num dia? É. Daí eu... a inchadinha, ó... Tchau, inchadinha. Daí de lá pra casa eu só trabalhava com venda. Ô, Pentino, mas pera aí... deixa eu uma pergunta que não quero calar... De quem eram essas frutas? Então era o meu pai que plantava no terreno nosso em volta da casa. O seu pai que plantava? É, banana. O pai era de vocês mesmo a fruta? Não, era nosso. Meu pai plantou um monte... Um monte de pedra de bananeira, laranjeira... Aham. Tinha mexerica, tinha pocã, tinha um monte de laranja. Então, mas vocês não davam conta de comer tudo, então? É, exato. Verdura, chuchu... Tinha uma horta no fundo da casa, assim, também cercada... Aham. Que eles plantavam de tudo. Aí o pessoal até chegava, na época eu era criança, não tinha, né? Daí chegava... Ah, vim aqui comprar um pouco de alface, pô, de coisa... Não, não vou vender pra você não, você pode levar à vontade, né? É. Humilde, né? Não tinha... Mas se quisesse... A turma ia lá pra trabalhar no eucalipeiro, no eucalipto, plantação de eucalipeiro... E colheta, porque cortava... Pra mandar pras padarias, em São José dos Campos, e açougue... A açougue não, é laria, ou laria, né? Aham. Por isso que tinha lenha lá. Era tudo na terra desse mesmo patrão que o pai era. Isso, a fazenda era muito grande. E daí tinha os pessoal que iam lá cortar lenha, esporadicamente, né? Eles cortavam do que no começo? Cortavam machado e máquina também. Já tinha motosserra? Tinha, tinha, tinha. Daí eles iam esporadicamente trabalhar por lá, então não tinha casa fixa, nem plantava, né? Daí iam lá em casa buscar verduras, frutos, essas coisas... Ah, esse povo que ia... É isso. Daí, nós... Meu pai não ensinava pra gente vender essas coisas. Não. Lá em casa. Pra vender, tinha que sair longe. Sair longe, é. Tá certo. Lá em casa tinha que dar. Quer dizer, ele ensinou a gente assim. Mas e pra quem você vendia, Bertina? Era pra gente simples também. É, então, quando eu saía com a cesta, eu vinha vender no zelaria. E vinha até o Buquirinha. Tá. Esquerquinho, devagarinho. Que também o Buquirinha também era mais rural naquele tempo, né? Daí o que que eu fazia? Eu trazia a minha mercadoria, eu vendia, e de lá mesmo eu comprava pão, mortadela, arroz, feijão, que não tinha, às vezes, em casa. Meu pai, nessa época, já tava meio... Meu pai ficou muito doente, sabe? Deu um problema ali lá, acho que do pomão. E ele não conseguia trabalhar mais. Daí, meus irmãos... Saíram tudo embora pra cidade. Só fico eu sozinho, numa solidão, rapaz, que morava lá. Ah, foi nessa época que você falou que os irmãos saíram pra cidade. Saiu todo mundo. E eu era como era o caçulo, né? Eu tinha meus... Oito, nove anos, por aí. Gente, foi nessa época que o seu pai ficou doente? Daí meu pai era doente. Minha mãe era cega de dois olhos. Mas ela sempre foi cega? Não, não. Também foi com... Acho que trabalhou no eucalipto e cortou a perna e não tratou. Sei. Daí virou aquela fricção generalizada no corpo dela e acho que passou pro olho, não lembro. Você não sabe o detalhe, né? Então, daí ela ficou cega no olho primeiro. Aham. Depois não tratou, passou pro outro. Mas e daí? Seus irmãos largaram você com a sua mãe que tava cega e o seu pai que tava começando a ficar doente com oito, nove anos de idade? É. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos? É. Não, quando eles saíram, meu pai não tava tão ruim. Nem minha mãe tava cega dos últimos olhos. Ah, tá. Ainda não tava. Depois, depois. Depois. Eu acho que na última hora ficou cega quando eu morava no satélite. Tá certo. Ô Bertino, eu fico muito curioso. Aham. Quem que compra essas mercadorias de uma criança que chega assim, né? Então eu saia e vendia na rua. Mas a bicicleta era sua? É a minha bicicletinha. Como que você comprou essa bicicleta? Ah, trabalhando na roça. Trabalhando lá no fazendeiro. Então você juntava o dinheiro. Juntava, né? O pai deixava você guardar o seu dinheiro. Isso. Os 13 mil. É, é. Era seu? Não, não, não. Não dos 13 mil. Eu ganhava 13 mil por dia, né? Por dia. Então durante a semana dava certo de pouquinho, né? Eu recebia em 15, 15 dias. É. Daí fazia, ajudava o meu irmão. Tinha um outro irmão que morava na época. Aham. Depois ele casou. Daí juntava meu dinheirinho contra ele e comprava, fazia a comprinha. Tinha um armazém aqui em Santana, que era do Luiz e Nathali. Aham. Ali que nós comprava. Ali que vocês comprava. Daí nós levava o que podia. Não, mas a minha pergunta é assim, vocês administravam o seu dinheiro? Ah, você administrava. Porque tem muitos pais que não deixam o dinheiro na mão do filho. Não, ele deixava. Ele deixava. Não, ele deixava a gente ter vontade pra comprar as coisas pra casa e ter o dinheirinho da gente. O que que saia mais, Bertino, assim, que vendia mais fácil? Banana. Chegava, eu trazia o que eu podia, umas 3, 4 dúzias. Porque não era, né? É, o que tinha lá, né? Aí, chegava no hotelaria, até não queria, já tinha vendido tudo. Já tinha vendido tudo. A turma já até acostumava comigo. Uhum. Aí chegava nas casas, até, o meu pai chamava Marcelo, né? Aham. Daí meu apelido de todo lado, como vendedor, era Marcelinho. Marcelinho. E aí, Marcelinho, o que que você trouxe pra Nair hoje? Que legal. Ah, daí... Então, daí eu falava, você... Você não deixa pra mais saber daqui uns dias? Você deixava? Não tinha jeito. Não tinha jeito, né? Se eu levasse pra trás, ia... Você levou muito calote, não? Não, até que não. Até que não, né? Não, não, não. É, tem mais bom pagador do que mal pagador, né? Eu não lembro nenhum calote que eu levei. Tá certo. Inclusive vendia pra pagar de semana a semana lá no celular. Sei. Aham. Mesmo pagou direitinho. Então, vamos voltar pra comida lá. Quando eu perguntei, a mãe fazia de tudo, né? Você falou no fogão. Fazia tudo, é. Mas assim, vocês comiam pão, por exemplo? Ah, raramente. Raramente? Raramente, é. O que que a mãe cozinhava, por exemplo, de café da manhã? O que que tinha pra vocês? Então, rapaz... Eu acho que era... Eu fazia angu de fubá e comia com café. Angu de fubá e café? É. Eu não lembro, pão quase não tinha, porque era muito longe, né? Pois é, então. A minha irmã, de vez em quando, levava pão sovado, deixava lá... Mas era a irmã que já tinha saído, né? É. Morava pra cidade. Eu tenho duas irmãs, a Luísa e a Ana. Ia de 15 a 15 dias lá em casa, mas não lembro. 15 dias, fazia uma visita. Ia, aí levava as coisas pra gente, tá? E leite? Vocês não tinham ali? Então, tinha fazendeiro lá que quando ia, podia ir buscar lá. Eles dava dois dias pra gente. Eles dava? Eles dava todo dia. Mas que legal, né? O patrão seu deixava vocês usarem a terra, vocês ganhavam um pouco de leite. Não era tão terrível, né? Não era. Não, pra atender era ótimo. Boa gente. Aham. Alguma vez você considerou que você passou necessidade? Passou fome, né? Não. Não, não. Eu sempre me virei, graças a Deus. Você sempre se virou, né? Sempre se virei. Tá. E assim, almoço, por exemplo, o que que era? Porque eles iam pra roça, né? Tinha que levar a matula, tinha que levar uma marmita, alguma coisa. Então, a maioria das vezes era ovo. Ovo? É. Vocês tinham animal lá? Galinha, porco? Tinha também, tinha. Matavam porquinho, matavam galinha de vez em quando? Matavam galinha de vez em quando. Aham. É. Gordura era o quê? É, gordura de porco. Gordura de porco. Guardava na lata a carne? Guardava na lata. Minha mãe, às vezes, matava um porco, né? Sim. Aí tirava tudo a gordura, a carne, fritava tudo e colocavam lá, 18 litros lá. A gente ia pegando devagarinho. E o pai caçava de vez em quando? Os irmãos não? Mas na verdade, quem era o caçador era eu. Eu era o índio da família. É. Eu... Por necessidade, não por divertimento, o bicho que passava na minha frente eu matava. É. Matava... Espera aí, vocês tinham porco, tinha galinha, mesmo assim você achava que era necessidade. É, eu... Mas tinha esporádica, mas não era sempre assim. É, sei, quando aparecia, né? É. O que que era? Um jacu? Não, era juruti. Juruti. Até tico-tico. Aham. Ah, é passarinho. É, tinha armadilha pra pegar. Aquelas armadilhas de... Era o Pucca. Era o Pucca. Mundel. Mundel também? Mundel. Aham. Só que era por necessidade... Era por... Não era por esporte, nem pra... É, pra comer mesmo. Pra comer mesmo. Era por... Precisão, precisava. Quem que comia? Todo mundo. Quem que comia, não, desculpa. Quem que preparava a carne? Minha mãe. A mãe preparava. Nós pegava um tatu lá também. Tatu... Tatu é carne boa, né? É. Lagarto... É. Lagarto é carne também boa. Lá o que tinha era tatu e lagarto. Aham. E assim, quando você ficava doente, você lembra o que que acontecia? Vinha pra cidade. Vinha no farmacêutico ou no médico? Vinha no farmacêutico primeiro. Nós fomos... Tinha uma farmácia lá na Rua Barbosa Santana. Sei. No Juzué. E eu ia falar o nome dele. É. Ele que era o nosso farmacêutico. Ele que era o farmacêutico. É. E passava remédio pra gente. Depois, quando o Carlos precisava de um especialista, vinha onde hoje é o AMI. Vamos deixar esse carrinho passar aí? O que que é isso aí? Vendendo alguma coisa? É. O que tá vendendo agora que eu precisava? Você vai vir aqui? Ai. Que que tá vendendo Não é verdade? Não é verdade, viu? Não é verdade. Ah, é verdade? Como que você gostou. Não dá pra mim. É verdade. Ah é, você tá andando sem bengala, né? Dentro de casa eu uso, agora quando eu saio de distância longe eu uso ela. Quando sai da rua você usa a bengala, né? Porque cansa muito minha perna, dói muito. Tá certo. Nós estávamos lá nas carnes de caça, né? É. Você lembra como que fazia as caças? Por exemplo, um tatu, se chegava em casa com o tatu, o que a mãe fazia? É, a primeira ela fermentava, tirava a casca, né? E cortava os pedaços e fazia. Sopado, frito. Sopado, frito. O que sobrava, a gente guardava aquele sistema, eu falei pra você, na gordura, na lata, porque não tinha geladeira, né? Guardava a carne do tatu dentro da gordura. E, por exemplo, o tico-tico, como que é? Muito pequeno, né? Então, a gente pegava várias vezes. Pegava muitos? Porque era só eu e a mãe, né? Filtava inteirinho. Ah tá, isso foi depois que os irmãos saíram, né? Isso, é. Tá certo. E roupa, Bertinho, você lembra o que era? Ah, a roupa era tudo usada. Ganhada dos outros. E uma família, parente de nós, que morava em Santana, ela recardava a roupa pra nós. Eu acho que era mais ou menos por aí, eu não lembro. Agora, depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar, né? Você comprava com o seu dinheiro? Eu comprava pra mim, pra minha mãe. O sapato, você usava? Usava, aquele saltão desse tamanho. Ah, é? Ah, é porque era anos 60, 70, era moda, né? Calça, pouco sina. Você usava isso? Usava. Ah, Bertinho, você tem foto de você assim? Deve ser minha... A minha irmã tem. Você consegue dar um zap pra ela hoje? Eu vou tentar. Pra ver se ela manda pra mim? Inclusive, essa irmã minha, essa Ana, ela é uma mãe pra mim também. É. Toda a vida me ajudou, sabe? A sua família parece que é uma família de gente que se gostam bem, né? É, nossa. Principalmente essa minha irmã Ana, ela é um amor de pessoa. Ela, casada com o Pedrão, que faleceu já, sabe, uns anos atrás, e ele também era um paizão pra mim. Sei. Mas que bom, né? Parece que as pessoas são boas pra você, né? É. Você tem encontrado gente boa durante a sua caminhada, né? Nossa. Então... Que legal. Então, minha passagem de vida aí que eu me separei, né? Aham. E daí ela me acolheu na casa dela. Sei. É porque a Ivana não é a sua primeira esposa, né? Não é. Então eu gostava muito da minha ex-mulher, sabe? Porque foi a minha primeira namorada. E daí não deu muito certo. Depois de 15 anos. 15 anos. Casado, nós separamos. Daí a minha irmã me acolheu muito, sabe? Se não fosse ela, não sei o que seria da minha vida. E como que era pra você, Bertino, namorar naquela época? Assim, você começou a namorar com que idade? Ih, comecei a namorar com... A única e primeira namorada, com 17 anos. Ah, já casou com a primeira. É. Casei, não tinha nem 18 anos. Mas era naquele sistema antigo ainda, que não podia pegar na mão direito? Não, era já bem adiantado. Já era mais adiantado, né? Mas você ia na escola ou não? Não, eu então, eu frequentei a escola lá do Bom Sucesso. Do Bom Sucesso? Ah, lá pra dentro, então. É, lá pra dentro, é. Eu fiz até a quarta série lá. Quarta série? Daí eu tinha feito a quarta série e minha mãe falou, não, você já estudou o suficiente, já sabe ler, tem que trabalhar pra pôr coisa dentro de casa. E você concordou com ela? Concordei, lógico. É, mas então, naquela época, assim, né? Porque você já teve um espírito empreendedor, que assim, você viu que trabalhar na enxada era pesado e ganhava pouco. Exato. Aí você preferiu vender as frutas. O que você imaginava que ia ser sua vida mais tarde depois? Assim, tinha algum projeto, algum sonho? Tinha nada. Não? Eu sou o tipo de pessoa que o amanhã a Deus pertence. Entendeu? Eu tenho muita fé em Deus e graças a Deus, Deus me ajuda muito na minha vida. Tá certo. É. Então você tá ligado no que tá acontecendo agora? É, eu vivo hoje porque não teve chance de estudar, apesar de que eu estudei quatro anos na escola e não repetiu um ano. Não repetiu? E aprendeu a ler e escrever, fazer contas direitinho? Aprendi tudo, é. Porque naquele tempo, o que aprendia mesmo na escola era isso, né? Era o básico, né? Era o básico, né? Então, depois eu vim pra cidade e eu fiz até a oitava série. Ah, você terminou. Picadinho. Sim. Estudava um ano, depois fazia um teste, passava. Mas não era aquele imobral, nem madureza, nada, né? Não. Era, você ia lá, sentava no banco da escola mesmo. É, então, você vê, eu fiz até a quarta série lá na roça, né? E depois eu vim pra cidade, eu acho que uns doze anos, treze anos. Daí tinha uma escola no satélite, daí eles levaram pra um lado, fizeram um teste comigo. Pra ver que série que você pegava. Depois eu colocaram direto na oitava série pra cima. Ah, é? É. Aí depois eu fui estudando um pouquinho e fiz até o ensino médio. Mas por que que vocês saíram de lá da roça? Porque o pai ficou mal, porque ele ficou muito doente. É, não tinha condição de manter lá, que... E aí vocês foram morar numa casa de vocês mesmo? Não, era numa casa do meu irmão. Vocês moraram com o irmão, tá. Ali, o satélite tava começando nos anos 70, né? Uhum. Ô, Bertino, faltou umas coisas lá de trás, que eu ia perguntar. Aquelas plantas que eu sempre falo, né? Taioba, caruru, serralha, orapronobis. Vocês comiam isso, não? Comia esse tal orapronobis, que eu não lembro. Você não lembra? Aioba, caruru, serraia. Serralha, corvo, alface, plantava. Broto de abóbora. Sim, broto de abóbora. Tinha mais alguma outra que você lembra, que vocês comiam, assim, diferente? Não. Era isso, o básico mesmo. Era isso aí, né? É. Mas essas plantas, praticamente, você não tem que plantar, né? É. Isso aí, dava meio que sozinho, né? Exato, é. E assim, o que que vocês plantavam mesmo? Que era alface, corvo? O que que era? Na horta? É, alface, corvo, tomate, cebolinha. Não plantava giló, quiabo? Não. Plantava também. Plantava? Mas só que eu nunca fui me enxergada a giló e nem a quiabo. Então você nem quer saber. É, não plantava. Ah. Gostava meio de pimentão, tomate, alface. Sei. Pimentão tinha. Pimentão tinha. Tomate também. Tinha também giló também, mas só que eu passei a gostar de giló depois que eu cresci. É. Mas antes eu não gostava de giló, nem de... Criança não costuma gostar dessas coisas mesmo, é. E vocês usavam adubo pra botar na terra, não? Como diz a dona Alexandrina, esterco de vaca. Esterco de vaca. A gente ia buscar na fazenda lá. Sei. Nós plantava cana lá, sabe? Daí o fazendeiro vinha comprar a cana da gente. Ou tinha um... Você tá brincando, comprava a cana? Comprava. Ou... Não, tinha um... Um cara que mexia com pinga, Joaquim Pinto. Sei. Ele tinha um... O lambique lá, né? Aham. Daí ele vinha comprar a cana da gente e trazia esterco. Não sei da onde. Ah, tá. Ele vinha com um... Tipo de uma carroça, né? Com a cana e trazia cheio de esterco. Carroça com cavalo? É, com cavalo. Cavalo. Aí eu não lembro direito o que rolo que o meu pai fazia com ele. Sei. Mas ele trazia esterco? Trazia, é. E você lembra, assim, de usar a cinza do fogão de lenha pra botar na terra, não? Não, isso não. Não usava? Eu lembro que a minha mãe usava a cinza pra fazer a de quadra. Tipo uma... É, tipo... Pra fazer sabão de cinza. Sua mãe fazia sabão de cinza? Fazia sabão de cinza, é. É. Era aquele sabão escuro? Isso. Ela punhava a cinza de fogão numa lata, vazava aquela de quadra, né? Ela usava tipo uma soda. É, vira uma soda, é. Daí colocava no sabão, fazia um sabão com um mato lá que se chama guanchima, ele vai falar? Guanchima? É. E quando morria algum boi lá na fazenda, aí elas pegavam a carne lá, a gordura pra fazer sabão. Pra usar pra fazer sabão. Olha só. Porque normalmente eu morria as vacas lá, era de erva, né? Erva. Comia alguma coisa venenosa. Comia a erva, descia até embaixo, tomava água. Não, né? E você lembra de outro sabão que você tinha em casa ou só tinha desses? Não, só desse, mas eu lembro. Só tinha desse. E pra iluminar, vocês tinham... Era a lamparina. Lamparina. É a lamparina. Então tinha que comprar querosene. Querosene, exatamente. E você lembra o que mais que comprava na venda? Querosene, sal? É, querosene, sal. Quando não tinha arroz lá em casa, que não acabava, né? Aí tinha que comprar. Comprava arroz, feijão, né? A gordura de banha. As camas de vocês, que jeito que era? Era tarimba. Era tarimba? Era tarimba. Era uma... Feita aquara, né? Com dois ganchos. Acho que tinha uma cama. Dois ganchos ou quatro? É quatro ganchos. É quatro ganchos. E forrar. Com dois não dá, né? E tinha uma... Não é forrada com uma... Esteira taboa? Não, de pirim, sei lá. Chamava birim. Birim, pirim, né? Mas pode ser taboa também, né? É. O pirim é diferente da taboa. É. É redondinho, né? Aham. Você sabia fazer uma esteira assim? Não, você aprendeu? Meu pai fazia. O pai que fazia? Meu pai fazia de tudo. Ele fazia jacar, peneira. Ah, é? Ele trabalhava com a beleza. Pra ele. Não fazia pra vender, não. É, pra vocês, não? Ele fazia de tudo, jacar, peneira. Eu lembro que eu fazia. Ele tentou me ensinar e eu tentei aprender, mas não consegui. Não deu. Não sei se eu não fosse vontade, eu era muito criança. É. Mas você falou que plantava cana, né? Plantava cana em volta na casa. Vocês não faziam açúcar, nem rapaz? Meu pai fazia. Fazia? Não, ele fazia melado. Melado? Melado, é. E vocês usavam melado pra adoçar as coisas? Usava. O fazendeiro também lá via buscar, ele dava pro fazendeiro de vez em quando. Mas vocês botavam na garrafa o melado? Botavam na garrafa, é. E não estragava, Bertinho? Não, ela açucarava embaixo e ficava beleza. Aham. E ficava forte na geladeira mesmo, naturalmente? Lógico, não tinha energia. Aham. Aquele dia nem pensava em geladeira. Quando você saiu de lá, também não tinha energia? Não, não tinha nada. E você não sentia falta de um rádio, uma televisão? Não, um radinho não tinha. Um radinho a pilha. De pilha? É. O que você escutava no radinho? Eu escutava o Zé Bétio. De manhã cedo? É, o Zé Bétio, tinha o Pereira Salles, que fez os campos, o Rádio Clube, né? Aham. E eu lembro mais ou menos isso, básico. E a primeira vez que você viu televisão, como é que foi? Então, fiquei encantado, né? Mas só que eu tinha visto lá no bairro que eu estudava lá, no Bom Sucesso. No Bom Sucesso, no bairro lá do Sr. João, ele tinha televisão lá, sabe? Foi lá que você viu? Isso, a gente saía da escola na hora de recrita e ia lá. Então, eu era gerando de cá, vendo televisão, estou emocionado. Chegava em casa, o meu irmão perguntava, como é que é? Você viu o que você viu? Ia contar, ia... Contando o que eu vi lá do filme, pra ele ficar todo mundo falando, nossa, que legal, isso que lá mais... Mas e como é que é? O que você via no filme do Bar do Sr. João? Era... Ou na TV do Bar do Sr. João? Eu não lembro. Você não lembra? Eu era coisa da natureza, acho que nem via coisa filmada da Amazônia, essas coisas. Eu ficava contando porque eu via o bicho, as estradas lá da Amazônia, como é que era. Naquela época era tão ruim, né? É mesmo, era no tempo dos militares, de repente eles ficavam mostrando as obras da Transamazônica, devia ser. Isso, exatamente, é. Podia ser isso mesmo? Olha que interessante, né? E cinema, como que era? Você foi no cinema alguma vez, quando você morava lá? Não, nem sabia que existia. É, você veio te conhecer na cidade. É, eu vim conhecer na cidade. Você lembra o primeiro filme que você viu, ou não? Eu, pra dizer, na verdade, nunca fui chegar, nunca gostei, assim, de ir ao cinema. Nunca gostou? Não, não, não. Gente, eu adorava ir no cinema, pra mim era a melhor coisa que tinha. Não, eu fui no cinema depois de adulto, Eu morei um tempo em São Jardim Reis, lá tudo virou a minha cabeça, vamos lá ver um filme, eu fui. Aí você foi? Mas só a única vez também, eu filmina. Você tá brincando. Você só entrou no cinema uma vez na vida? Uma vez, é. Lá em São Jardim Reis, que eu morei há uns três anos. Você, na Minas Gerais? É. Você lembra que filme que era? Não lembro mais. Você nem sabe o que passou? Eu tinha meus 20, alguma coisa, então eu não lembro de tarde. Mas na praia você já foi? Fui uma vez, mas choveu. Eu tenho uma cunhada, que se chama Arleide, irmã dela, você conhece Arleide, né? Conheço. Então Arleide, uma vez, teve a gentileza, pôr nós no carro e saí com nós lá pra Caraguá. Sei. Nós fomos lá na praia, chegamos lá antes de entrada da água. Choveu, caiu, caiu. Então você já tá com trauma, né? A única vez que nós fomos, que eu fui. Mas você não tem vontade de voltar lá? Não tenho, mas sabe que eu não tenho costume, então... É. É. Mas eu acho muito bonito, o mar, a praia, né? Aham. Bom, parece que as meninas já terminaram de preparar a comida, né? Não. Não, gente. Preparar o preparo. Não, preparar não. Preparar o preparativo. Cortar os temperos, né? Então, Ivana, eu vou pedir pra você sentar aí do lado do Bertinho, pra vocês contarem como que foi que vocês se conheceram. É estar de amor. Eu lembro. Se você não lembrar o Bertinho, lembra, né? Já nem batom põe. Ah, então vai pôr. Vai, depois a sua mãe vai dar uma bronca em você, que você não tava de batom. Então vai pôr batom. Eu nem vou reparar nessa coisa. O Bertinho foi reparar. Ai, mas é, repara. O Bertinho é ligado. Se ele reparou, ele reparou na minha camisa, que ela tá cheia de mancha, que a roupa não tá passada. Na sua esposa, você repara, né? É. É. Que bom, né? Que bom. Não, a gente vigia muito outro. É mesmo? É. Vigia como? Às vezes eu tenho que ir pra rua, alguma coisa, ela olha, essa camisa não tá boa em você, essa calça. Ah, ela fala isso? Ela fala, essa calça não tá boa. Aham. E você obedece a ela? Às vezes ela vai passear e eu gosto de sandália. Sei. Eu só ando sandália. Põe um tênis pra gente sair. É. Melhor. No shopping, né? É. E você troca a roupa? Obedece a ela? Lógico, com certeza. Que legal. O seu cabelo, o seu cabelo tá grande demais, vai cortar esse cabelo. Legal. E você também repara? Repara. Repara nela. Você falou do batom, né? É. E você fala pra ela trocar a roupa também? Depende. Então fala, né? É. Mas as roupas que ela usa, assim, a gente falar que tá muito escandaloso, as coisas, não, porque as roupas dela é... Comportada. Ela usa bermuda compridinha, gosta de blusa fechadinha, né? A única coisa que eu peço pra ela é que ela não corte o cabelo. Ah, é? Eu gosto que o cabelo é comprido, amarradinho pra trás. Ah, você gosta de amarradinho pra trás? É, eu gosto que ela amara o cabelo pra trás. É, eu gosto. É, a gente gosta. Ela fica bonita. É porque ela tem o cabelo frisado, né? É. O cabelo bonito. E aí, Bertino, você lembra como é que você conheceu a Ivana? Lembro. É, porque ela falou, deixa eu ver se eu vou lembrar. Então, eu trabalhava num... Trabalhava num prédio ali na cidade. Aham. Aí eu escrevi na casa. Não sei, você trabalhava de... De porteiro. Gente do céu! Eu também sou batom. Nossa, é outra pessoa mesmo, hein? Vai, você vai sentar desse lado aqui? Senta aqui, né? É, acho que fica mais bonito aí mesmo. E o óculos dele. Pronto. Então, você falou... Ele lembra, viu, Ivana? Ele vai contar. Conforme como nós conhecemos, né? Então, eu trabalhava num prédio, né? O Cris Miragai, ali no centro. Trabalhava do quê? Porteiro. É. E aí, a Alexandrina trabalhava nesse prédio também. Não, é depois. Quando eu entrei, depois de um tempo, ela foi entrar lá. Trabalhar lá. Depois eu não conheci ela, tal, tal. Daí, um dia, parece que ela machucou o pé. Sabe? Alexandrina? Ela machucou o pé. Daí, mandou ela no lugar dela. Ah, você tinha quantos anos, mais ou menos, Ivana? Quinze. Quinze. Quinze? E você, Bertino? E você tinha... Eu tinha 32. O quê? Nossa, você podia ser parte dela já. Então, daí ela chegou lá, né? Você já tava separado, né? Tava. Só antes que tava, desmorciado. Aí ela chegou lá e falou assim, eu quero ir na casa da dona Iris, né? Eu quero ir na casa da dona Iris. Mas eu falei, mas o que você vai fazer lá? Aí eu vou trabalhar no lugar da minha mãe que machucou o pé. Ah, pra quê? Olhei, foi amor à vista. É mesmo? Na hora, Bertino. Ah, Ivana, você lembra de tudo isso? Lógico que você lembra. E você? O que você sentiu? Ele falou que apaixonou na mesma hora. E você? Também. Também? Também. Já veio energia, você já sentiu? Já veio energia boa. Então, daí nós começamos a namorar, né? Ela criando casada. Aí eu falei, mas eu não posso... Peraí, rápido assim? Não, mas como é que foi? Tem mais coisa nesse meio. Não, tem mais coisa. Alguém tem que declarar um pro outro, né? A Ivana... Quantas vezes teve que ela ir lá trabalhar? Então ela começou lá no... Eu comecei a ir com a minha mãe depois. Você? Eu comecei a ir com a minha mãe. Pra ajudar ela ou pra ver o porteiro? Pra ver o... Mas é a nossa coisa. As duas coisas. E a sua mãe sabia que você já estava encantada com o Bertino? Ah, não sei, não. Você não contou? Eu tenho certeza que a Alexandrina sabia, viu? Peraí, mas você contou? A sua mãe, a mãe, então... Não, ele gostava... Ele tinha uma brusa de frio. Ah. Que ele gostava muito dessa brusa de frio. Aí eu cheguei, contei... Eu fui trabalhar nesse dia. Ele estava todo... Assim, arrumadinho, cabelinho cortado, assim. Eu lembro da calça. Era uma calça bege. Lembro da brusa, que era a brusa marrom. Nossa, você lembra até a cor. Lembro. Aí eu falei... Cheguei em casa falando da mãe. Nossa, mãe. Aquele... Aquele porteiro... É ajeitado. É ajeitado o tempo todo com brusa de frio. A gente nem sente tanto frio assim. Eu lembro que eu fui trabalhar com um shortinho curto, curto. Naquela época era um brezezinho. Aí eu acho que ele se encantou por isso. É. Cabelinho todo arrumadinho, acho que na época meu cabelo era cortado curto. Era curtinho. Era curtinho. Era curtinho. Era curtinho. Aham. Toda assim de batom também, toda arrumadinha. Mas eu quero saber assim, quem foi que mandou avisar o outro? Olha, eu quero sair... Tô interessado, gostei de você. Não, nós mesmo se ajeitamos. Nós dois mesmo. Como é isso, gente? Sem falar nada? Pera aí. Se aproximaram e se beijaram. Fossou assim sem querer? Como que foi, gente? Não é possível. Então, daí eu fui na casa dela, conheci ela direitinho. Mas vocês estão pulando uma etapa aí, não é possível. Não tá. Vocês gostaram, tudo bem? Foi rápido mesmo. Foi rápido. Foi rápido. Então daí, eu tinha separado, né? Aí a mãe dela morava no... Eles moravam no Vista Verde, numa casa dessa patroa dela. Daí nós se ajeitamos e fomos morar juntos, né? Numa casinha. Daí foi morar todo mundo junto. Eu, a mãe dela, ela, mas a lei, a loja era tudo pequenininha. Pois é, eu sei que parece que a Alexandrina estava com algum problema numa casa. É isso. Foram morar na sua casa daí. Tinha duas casinhas. Tinha uma de dois cômodos num lado e outra de três no outro. A Alexandrina morava com as meninas nesses três cômodos e eu morava com ela na outra casa. Ah, então não era morar junto, morar junto. Não tinha a sua casinha. É, mas... Nós moramos juntos só no Santo Inês. Ah. No Santo Inês nós moramos alguns meses na mesma casa. Mas tinha quarto. Ah, não lembro, era quarto separado. Era quarto separado. Pra vocês e pra Alexandrina e as suas irmãs, né? Era quarto separado. Eu trabalhava de porteiro e ajudava a pagar o aluguel. Ou eu fazia compra, coisa, e eles pagavam o aluguel. Mas eu mesmo dividia. Mas e aí, vocês foram casados já na igreja, no papel? Não, não casados na igreja, não? Não. Não? Juntaram os trapos. Já juntaram a minha esposa se convida, né? Até hoje. Há 25 anos. Aham. Há 25 anos. Há 25 anos nós estamos namorando até hoje. E a filha veio com quanto tempo? Digo que nós estamos namorando juntos? Um ano depois. Um ano depois. Um ano depois. É. Porque nós juntamos os trapos, era em 95, né? E ela nasceu em 96. Em 96. 96. E você começou a trabalhar também, Ivana? Ou continuou a trabalhar? Como é que você foi? Você ajudava sua mãe. Eu ajudava minha mãe. Você continuava? Eu trabalhava na casa, na mesma casa que a minha mãe trabalhava. Aham. Aí depois, essa patroa da minha mãe arrumou um serviço pra mim. Aí foi que eu comecei a trabalhar sozinha. Numa casa, eu sozinha. Tá certo. Ali eu tinha meu dinheiro, eu sozinha pra... Aí a Carol já nasceu, já. Aham. Aí a gente... Aí teve um dia que a mãe decidiu. Ah, vou deixar vocês, cada um na sua casa. E vou arrumar o meu canto. Foi aí que ela foi pro seu Pedro, não? Não. Aí ela foi pra outra casa. Antes do seu Pedro. Antes do seu Pedro. Aham. Aí a história do seu Pedro, como que a história do seu Pedro. Mas o seu Pedro, o Alexandre, já contou. Não, o seu Pedro era meu amigo. Era seu amigo? Meu amigo, de muitos anos. Ah. De muitos anos. Era na mesma rua, né? Mas era perto, né? Eu morava lá na rua Cefeu, lá em cima. É. E ele morava lá embaixo, na rua Escorpio. Aham. Daí ele tinha um bar. Aí eu, como eu falei pra você, de vez em quando, eu ia tomar uma cervejinha lá, porque era amigo meu, né? Então foi por sua culpa que a Alexandre conheceu o seu Pedro, será? É. Por causa da sua cervejinha? Então, daí o seu Pedro... Aí ele... Amigo meu, né? Comprar umas coisas lá, daí ele fala assim, ah, Bertino, eu tô... A minha esposa dele tinha morrido fazia uns seis meses. Seis ou mais. Ah. Antiga esposa dele. Sim, sim. Aí ele fala, é uma solidão, não sei o que eu faço, acho que eu vou morrendo cedo, por causa da solidão. Aí eu falei, peraí, eu tenho uma sogra. Não acredito, foi você então. Ela, ela tá solteira. Olha só. Se o senhor quiser conhecer, eu trago ela pro senhor conhecer. Daí eu falei pra ele, é uma pessoa muito humilde, mas é muito trabalhadeira, muito honesta, gente boa. Sim. Aí eu quero assim, traz ela pra mim. Aí eu trouxe, já era. Já era. O Bertino, porque ela me contou, ela me contou esse detalhe. O que ela me contou, Alexandrina, foi que o seu Pedro tirava leite ali no meio do Jardim Satélite, e isso faz o que, 12, 13 anos atrás, não faz muito tempo. Então, do outro lado do satélite, onde é aqueles prédios bonitos, tinha uma fazendinha ali. Tinha uma fazendinha ali. Ele tirava leite, ele lá comprava leite. Eles tinham as vacas lá também, ele tinha. E ela me falou que ela ia buscar leite lá. Isso, ia mesmo. É, mas então, primeiro você apresentou e depois ela foi buscar o leite. Isso, isso foi no decorrer. No decorrer. No decorrer do tempo. Tá certo. No casamento deles, vamos dizer assim. Porque a história dela é que ela ia buscar leite, e um dia ela falou assim, isso aí que você faz, eu sei fazer também, tirar leite da vaca. Diz ela que ele falou assim, mas então prova a mim. Aí ela foi lá e tirou o leite. Aí, que teria sido isso aí, falou assim, nossa, a mulher, volta firme. Mas quem apresentou ela pra ele foi você. Olha a importância. Então, ele tinha essas terrinhas lá, acho que ela arrendava e tinha essas vacas lá. É, de certo ele arrendava, né? Olha só, em São José dos Campos faz o quê? Doze, treze anos? E ela... E tinha gado, lidente a porco, né? É. Caramba. Aquele satélite ali, do outro lado satélite, eu disse que é Nambi, né? Vila Nambi. Sim. Ali era granja, tinha uma granja de fora a fora ali. Não tinha casa nenhuma lá. Não tinha. Tinha casa dos caras, né? Tipo, rural. Rural. Mas tinha duas granjas ali, tinha uma granja ali embaixo e uma mais pra cima. Caramba. Eu, nossa, eu era pivete, eu ia buscar o ovo lá. Tinha até um detalhe. Era japonês, não? Era japonês. É. Eles vendiam baratinho, ovo entrincado. Ah, ovo entrincado. Ovo fresquinho, entrincado. Eu ia buscar se a doze custava cinco reais. Acho que eles vendiam por um em cinquenta. Aham. Não tinha, né? É, porque não tinha comércio. É, eu ia buscar. Biciclete trazia. Na caixa? Trazia na caixa. Na caixa, porque ovo entrincado tem que trazer com mais cuidado ainda, né? Pois é. Escuta, vocês dois, o que que interessou na Ivana, no Albertino? O que que você gostou nela, assim, ou você não sabe explicar? O que foi? Não, por ela ser trabalhadora. Mas você não sabia, peraí. Você não sabia que era trabalhadora. Ah, mas é, ouro à primeira vista? Pelo fato de a gente ver ela ir trabalhar lá, todo mundo falava bem dela. Aham. Então. Ah, tá. E também pela experiência de vida que eu tenho, só olhar na pessoa. Você já sabe. Eu conheço, é, graças a Deus, é. Você tem esse dom? Tem, tem, tem. Eu olho no olho na pessoa. Já sabe. Ela mesmo já sabe disso. Isso é. Eu olho no olho na pessoa. Às vezes tem pessoa que, amiga dela, assim, eu falo, toma cuidado. E, de fato, você concreta. Você tem um raio-x da alma. Parece. Não é 100%. Eu trabalhava na prefeitura, ali na onde era o, hoje é espaço cultural. Na época era espaço cultural, mas era a cama municipal, né? Aí, tinha um monte de estagiário que ia estagiar lá, como faculdade de turismo, né? Aham. Aí a pessoa entrava, apresentava pra mim, né? Eu olhava na pessoa, não batia, né? Mas eu forçava. É impressão minha. Não, isso é coisa da sua cabeça. Tira da sua cabeça. E no final a pessoa me decepcionava. Não sei o que é contigo. Não sei o que acontece comigo. Então você poderia trabalhar no RH das empresas, né? Então eu olho na pessoa. Triagem. Então, eu olho na pessoa, mais ou menos eu sei. Como a pessoa pode reagir comigo? O que eu vou ter que tomar cuidado daquela pessoa? O que eu posso falar? O que é que é então? E você, Ivana? O que você gostou no Bertino? O cabelinho? A roupa? O cabelinho, o jeitinho... Não, o jeito sincero dele é... Carinhoso. Como é que eu vou dizer? O bom karate. Bom karate. Bom karate. Dava pra ver que era todo dia ele ali. Não era tranqueiro, né? Trabalhador. Trabalhador. Não era... Vou perguntar um negócio pra Ivana. Vai. Oi, Ivana. Eu ouvi dizer... Há sempre, há sempre que a gente se conhece... Que você, quando trabalhava em casa de família, Você cozinhava muito bem. É verdade? Você gostava de cozinhar? Você cozinhava bastante coisa? Cozinhava. É. E por que você tá nervosa hoje? Porque eu põe de frente na cama. Você vai ter um olhão aqui te olhando, né? Você vai enfrentar a câmera dando prazer junto com a sua mãe lá, falando na frente, cantando. Imagina, é igual. É igual. Eu cozinhava. Eu cozinhei muito pro... Eu cozinhei... Como é que tu fala? Que era prefeito, né? Que era pro prefeito na época. É. É. Eu cozinhava. Foi o Emanuel. Você é o que a gente fala de cozinhar de forno e cozinhava? Eu trabalhei cinco anos na casa, cozinhava, desde a salada até o... Fazia salada e cozinhava e ela... É exigente? É exigente. Aquela coisa de cozinheira de forno e fogão que falava antigamente... Que sabe fazer tudo, né? Que sabe fazer tudo, né? É. Que sabe fazer tudo. O básico e o trivial ela sabe muito bem. O trivial eu sei. Fazer. Tá. E assim... O que que você aprendeu com a sua mãe? O que que eu aprendi com a minha mãe? É. Que você fala assim, poxa, isso aqui eu aprendi com a mãe. Esse jeito de fazer o tempero. Ah, da culinária você falou, né? É, da culinária. Isso, isso. Ah, eu vou botar todos os tipos de tempero. Igual ela... Igual ela fala. O que que é todos os tipos de tempero, Alessandra? Ah, Ivana. Porque ela sempre fala isso, né? E pra ela é tomate, pimentão, tempero baiano e sal no alho. Esse que é todos os temperos, né? Dela. Cebolinha, pimentão. Ah, cebolinha, salsinha, tomate, pimentão, cebola normal, tempero com alho, tempero baiano, colorau. Colorau. Inclusive eu comprei colorau porque eu sei que você não gosta de molho de tomate. Não, não é que eu não gosto. Ah, não. Mas você podia ter usado do jeito que você quisesse, não. Ai, meu Deus do céu. Agora eu que já tenho fama de chato, vou ficar pior ainda. Não, não é isso, não. Não, não é isso, não. É que... O Chico come de tudo. Eu como de tudo. É que ele gosta de ensinar pras pessoas que no dia... No dia a dia, pra evitar a coisa de lá... Aham. É, é só por isso. É verdade, é verdade. Ele aproveita a oportunidade porque ele quer ensinar. É verdade. E eu aprendi, eu gosto de aprender. Se ele vai na casa de alguém, o que tiver ele vai comer. Ele não tem problema nenhum. Ah, eu sei, eu gosto de aprender. Legal. Escuta, então o que que... Vamos encerrar a nossa entrevista aqui, não? Não, às vezes eu esqueci de perguntar alguma coisa, Bertinho, da sua vida. Tem alguma passagem que você queira contar pra... Que ficou... Que foi marcante? Ah... Por nós mesmos. Quando a gente namorava, né? Uhum. Daí ela falou assim... Ela queria casar comigo, de qualquer maneira, né? Daí eu falava pra ela... Eu não posso casar com você porque eu não tenho nada. Eu só tenho a roupa do corpo. Porque a casa que eu tinha, eu dei tudo... Ficou tudo lá pros filhos, pra minha ex, né? Daí eu falei pra ela assim... Que eu não tinha nada. Não tinha uma casa. E não tinha... Com o que eu ganhava, eu não tinha nem consigo pagar aluguel. Daí ela falou... Não! Faz uma coisa. Você... Você trabalha... Pra fazer compra, essas coisas... E eu pago luz e... E aluguel. Eu falei... Então você vai ter que trabalhar por bastante tempo. Ela falou... Não, não esquenta, eu vou trabalhar. Eu falei... Só se for assim, né? Eu falava pra ela... Eu não... Eu nunca exigi que a minha mulher trabalhasse fora. Mas também não proibi. Mas no caso agora vai ser necessário. Ela falou... Beleza. Aí ficou assim. Ela trabalhou a vida toda pra ajudar eu a pagar aluguel. Uhum. Inclusive a prestação dessa casa, até pouco tempo que ela... Ela tava bem, trabalhando, ela pagava. Uhum. E eu pagava a água e luz e fazia compra. Aqui. Daí agora teve aquele probleminha, né? Ela parou. Daí eu continuo. Graças a Deus. Eu tô conseguindo pagar a prestação, a água e luz e fazia compra, né? De boa. Eu sabia dessa. De boa tarde. Ô, Bettina e Ivana. Ivana mais. Você queria casar, mas o que você queria era morar junto, ter uma vida junto. Alguma vez você sonhou em casar mesmo no papel, no religioso? Você teve esse sonho? Você tem esse sonho? Não. Nunca teve? Não. Você queria uma vida em comum com ele? Uma vida em comum. Mas eu pretendo ainda oficializar a nossa vida. É mesmo, Bettina? Eu pretendo. Pelo menos um civil. Pelo menos um civil. É. Mas a Ivana não tem aquele sonho de entrar de branco? De branco, na igreja, não. Nunca teve? Nunca teve. Então, o nosso sonho é viver bem, tranquilo, sem briga, ter nossa casinha simples, nosso lugarzinho pra morar só nosso, né? Que mais tem, graças a Deus. Tá quase, né? Tá quase pago. E viver em paz, né? A gente não esquenta a cabeça, assim, pra vida de luxo. Sei. Vocês não tem nem carro, né? Não. Eu mesmo, graças a Deus, eu vivo dia a dia. Porque o futuro pertence a Deus. Certíssimo. Vocês querem falar do negócio que vocês querem abrir, da sorveteria aí? Não. Que a Ivana quer abrir uma sorveteria? Vamos falar. Então fala. Então, pretende fazer essa cobertura aqui e abrir uma sorveteria pra ela trabalhar. Pra ela trabalhar pra ter o dinheiro dela dentro de casa, tranquilo. Sim. E eu acredito que se a gente... Porque eu sei fazer sorvete. Eu sei fazer de tudo no sorvete. Só não comprei a Magda agora porque custa de trocar, né? Sim. Mas eu sei fazer. Mas vocês têm feito na mão aqui? Não, aqui não é compra. Tem uma fabriquinha que entrega pra gente. Ah, vocês compram? Vocês revendem? Aqui, aqui é uma fabriquinha. Ah, é aqui. Mas Bertino, se você tivesse a máquina, você faria o seu sorvete? Eu faço. Eu faço. Aí você não compraria mais dessa fabriquinha. Será que não vale a pena investir na máquina primeiro? Hum... Porque daí vai sobrar dinheiro pra vocês construírem, né? É, mas primeiro tem que fazer área. Você acha que tem que primeiro fazer área? Pra ter espaço pra colocar a máquina? Isso. Não, pra colocar os freezes, ter o espaço bonitinho, né? Pra botar o freezer lá fora da área. Mas nesse momento, se você tivesse essa máquina, isso já não ia aumentar um pouco a sua renda? Mas daí é complicado que... Porque não tem espaço pra... Tem que fazer aqui no fundo. Porque essa máquina é grande? Não é pequenininha, mas aquela é cara. Mas é que não é só a máquina. Precisa ter os freezes pra guardar o sorvete. É a máquina e o freezer. Só essa brincadeira aí. Máquina e o freezer e fazer ali, fechar as paredes ali. Só uns 35, 40 mil. Então é mais caro. Não, assim... É. É mais fácil, pelo menos por enquanto... Entendi. Eu pensei que era mais barato. Fazer a sorveteria... Não. Aqui é venda de sorvete. Sim, sim. É uma revenda de sorvete. Um pouco pra vender. Pra ela trabalhar. Porque eu não... É. Você nem pode, né? Não. Tá certo. E daí futuramente ele pretende fazer isso. Mas, como eu disse pra você, o futuro só pertence a Deus. Isso aí. Ah, com certeza. Mas vamos confiar que vai vir esse dinheiro. É. Se Deus quiser. É. Mas se eu tivesse uma máquina, eu sei fazer. Nós já tivemos uma máquina velha. Serviu como um estágio. Um estágio. Um ensaio, né? Não, como um estágio. Um estágio. Eu aprendi a fazer. E eu com a máquina, eu consigo fazer sorvete pra vender um real. E ganhamos dinheiro. Tá bom. De picolé? De picolé. De picolé? Não, eu sei fazer demais também. Porque tem a máquina, ela é assim. É uma máquina compacta. Faz o picolé, normal, né? É um quadrado que você coloca quatro ou cinco formas, né? De vinte e cinco cada uma. E ela também é um adaptador. Que coloca ali naquele quadrado e fica redondo pra colocar um balde. Daí a máquina, tipo a batedeira, ela fica do lado. Eu já vi isso aí. Eu já vi sorvete disso aí. É. Daí você põe um tambor ali, um tambor não... Mas cadê essa máquina hoje? Aonde que tá? É, você falou que era uma velha. Ah, mas essa... Acabou? Tanta manutenção, tanta coisa que eu acabei desmontando e jogando fora. Tá bom. Eu já peguei velha. Aham. Só dava a mão de óleo, só dava a mecânica nela. Uhum. Ok. É. E aí, tá firme pra fazer a nossa comida? Tô firme. Tô firme. Tô firme. Já tá os temperos? Tô firme. Não, eu não tô nervosa não. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Já passou, né? No começo tava com frio na barriga, já passou, né? Não, não tô com frio na barriga não, tô de boa. Eu, porque eu tô acostumada com você, já... É, igual, né? Ah, igual, né? É. Não, tô acostumada também com chica, chica de boa. Legal. Escuta, mas olha, antes de ir lá pra gente cozinhar, pra mostrar a sua receita, né? Aham. Que é sua receita essa? É minha receita. Eu aprendi com a minha mãe. Com a mãe. Beleza. Maravilhosa. Picadão de carne. Picadão de carne. É. Com legumes. Com legumes. Hum, já deu água na boca. Tem coentro, não? Salsinha. Não é coentro. Você falou... Eu tô enchendo o saco, eu tô enchendo o saco agora. Depois você vai falar de onde quer salsinha? É. Depois ela fala. Gente, então, antes da receita, eu queria que vocês dessem um abracinho, né? Por favor. Um casal tão romântico que se conheceu de um jeito tão bonito. Pode ser? Pode. Não, mas... Sentado. Sentado. Sentado dá? Sentado mesmo. Não dá sentado? Aê, aê. Ah, que lindo. Muito lindo, gente. Gente. Isso aqui é meu vainho. Isso aqui é minha novinha. Adorei, gente. Adorei. Betino, obrigado de você contar essa história. Opa, desculpa. Desculpa ter demorado tanto, mas acho que vai ficar legal. Principalmente que a Ivana apareceu aí e encartou a história do encontro de vocês. Mata. Ela tá com marca de batom ali. É. Não tem problema, não? É. Não, aqui tá filmando, tem que ficar bonito, né? Vamos pra cozinha, né? Vamos. Vamos lá. Obrigado, Betino. Daqui a pouco vocês vão ver vocês no celular. Tá bom. Vocês assistem na TV ou no celular? Na TV. Na TV? E no celular também? Nos dois. Eu ponho no celular e transmito a televisão. Ah, legal. Então, segunda parte do vídeo, vamos lá? Vamos lá. Bora? Bora. Simbora. Simbora. Se eu tô tranquila, eu tô favorável. Tô tranquila. Não. Pode ligar agora, Betina. Obrigado que você desligou o ventilador que ia dar barulho mesmo. É. E aí? Picadão de carne com legumes, é isso? O principal tá aqui, que é a carne. O principal. Ah, esse aqui é o carrinho de vocês? É. Ah, eu quero buzinar isso aqui. Adoro. Adoro. Adoro esse barulho. Ah, você meteram? Ei moça, eu faço a leite. Tem de fruta, tem de leite. Eu quero de fruta e de leite com chocolate em cima. Então, esse daqui tá dois. Esse aqui vai ter pro xicabe. Esse é o meu? É. Beleza. Não, eu tenho que pagar primeiro. Não é ruim não. Dá pra tomar. Quanto? Outra três. Então deu certinho aqui, amor. Ó. Agora o meu. A senhora vende quantos sorvetes por dia, dona? Obrigada. Ah, uns cinquenta sorvetes. Nossa, então dá pra ficar rico. Nossa, o meu. Tá bom? Dá pra ficar rico, não. Tampar, pra não descongelar o sorvete. É muito bom. É, não pode perder dentro da altura, né? É, não pode. Nossa, obrigado. A senhora passa todo dia na rua? Passo. Todo dia? Todo dia. É essa hora mesmo? Mais tarde, mais tarde. Mais tarde um pouquinho, tá bom. Mas tem a buzina, a gente logo sai de casa com as coisas. Tchau. 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 Tchau.